E aí, gurizada! Tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo. Hoje venho com a notícia de que as matrículas por meu curso online completo de espanhol, o método espanhol de verdade, estão abertas. Abrimos matrículas para mais uma turma, vagas limitadas, e eu vim avisar vocês porque, afinal, claro, o curso é uma coisa, o canal é outra, mas tudo tem a ver comigo e com vocês que querem aprender espanhol. E como tem gente que entra no canal, às vezes, depois que a gente encerrou alguma turma e vê que tinha vídeo falando disso ou coisa assim, me manda mensagem, e-mail, inbox, de tudo que é jeito, tipo, ah, preciso entrar no curso, mas não tem mais vaga, as vagas foram encerradas, não sei o quê. Então, estou avisando vocês para quem ficou de fora da última turma, quem está interessado em aprender o espanhol aí do iniciante até o avançado, no curso completo, comigo, porque se identifica comigo, com o jeito de eu ensinar e todas aquelas coisas. Então, eu vou deixar o link aqui no box de descrição do vídeo, caso tu queiras fazer a tua matrícula, tá? Só que, como eu disse, as vagas são limitadas e abriram hoje, só que podem se encerrar a qualquer momento, porque tem muita, muita gente fazendo a matrícula nesse exato momento, ok? Aproveito o vídeo para dizer que, provavelmente, semana que vem eu volto com a programação normal do canal, tá? É que, como essas duas semanas aí, teve a Semana do Espanhol de Verdade, que não deixou de ter conteúdo, porque eu compartilhei aqui com vocês o link para vocês assistirem as aulas gratuitas da Semana do Espanhol de Verdade, mas eu fico muito nessa função, né, de preparar as coisas da Semana do Espanhol de Verdade, receber os alunos novos lá do curso e tudo mais, mas já estou programando vídeos novos e semana que vem, provavelmente, eu já volto com a programação normal do canal. Além disso, estamos com mais de 98 mil inscritos no canal, estou muito empolgada, ai! E eu vejo que tem gente que está já comemorando e empolgado junto comigo, porque eu vejo bastante nos comentários de vocês, é, rumo aos 100 mil, nananá. Então, compartilhem o canal com seus amigos para que mais pessoas possam aprender o espanhol, para que a nossa família cresça ainda mais, não vejo a hora de receber a minha plaquinha de 100 mil inscritos e poder compartilhar com vocês, porque é graças a vocês que eu sigo com esse canal, que eu me motivo a gravar os vídeos, agradeço a todos vocês, se tu ainda não é inscrito, se inscreve, deixem sempre seu like para ajudar a fazer crescer o canal, a chegar ao espanhol para mais pessoas, né? E acho que é isso, aproveita também para deixar já aqui nos comentários suas sugestões para próximos vídeos, para as coisas novas que eu estou programando e estou sempre anotando e ouvindo as sugestões de vocês, tem uma pilha gigante de vídeos que eu quero fazer, que vocês me pedem e tudo mais, mas enfim, se quiser fazer tua matrícula no curso Método Espanhol de Verdade e ter um estudo completo, porque o que mais me manda mensagem é tipo assim, tá, mas por onde que eu começo? Que ordem que eu sigo? O que eu devo estudar antes? O que eu devo estudar depois? Então o curso está todo planejado, com todos os conteúdos que tu precisa saber da vida, né? E vocabulário, gramática, pronúncia, tudo, 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 fora um monte de bônus, então tudo eu conto nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas como eu disse, são vagas limitadas, eu não sei quando vão se encerrar. Beleza? Mas é isso então, nos vemos no próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau!